A gente passa o ano completo, só pensando nessa hora e nesse dia, que a gente sai das nossas casas para a Romaria de Padeciço. Um amor, um sonho realizado. Até se emociona, se emociona, né, de uma viagem tão linda dessa que a gente faz, eu fico contando os dias para vir. Às vezes até chorar, eu choro. Ô, benção e glória, essa viagem do Juazeiro, a viagem do ano para mim. Dezessete a vinte de julho, os Romeiros vão de Junqueiro, cantando o valeime, meu Padeciço, rezando o rosário até Juazeiro. Quinze viagens eu tenho aqui, no Santo Juazeiro. Para mim é uma benção maravilhosa quando fala de eu vir aqui. Porque é uma coisa tão boa, é uma alegria tão grande que eu sinto dentro de mim, que eu me encarrego de chamar todos que queiram vir. É um orgulho até o meu neto estar lá agora trazendo para a Romaria. Para ser um Romeiro do Padeciço. Porque é de pequeno que a gente ensina os caminhos de Deus. O primeiro dia eu faço a visita da igreja mais próxima, que estou cansada, né? E do segundo dia eu vou para as igrejas mais distantes. Visitam o Horto Socorro e a Matriz O São Francisco rodam buzinando Batem retrato na Praça Felizes Visitam a Igreja dos Salesianos Terceiro dia nós saio acompanhado com o prefeito fazendo a nossa caminhada para o outro. Ele junto com a gente é uma parceria e tanto. É um grande Romeiro do Padeciço Romão. É nota mil mesmo. É bom demais, amor. Como se estivesse saindo de um céu Para outro céu que é junqueiro São os Romeiros de Junqueiro, Alagoas Que vão visitar a Mãe das Dores e o Padre Cícero do Juazeiro Esse dia que eu estou aqui não parei ainda um segundo, né? É andando direto, só para a hora que eu vou dormir. Quanto mais eu ando, mais me sinto bem. Saio reforçada daqui com a força espiritual, com a força no corpo. É o momento mais feliz da minha vida. Cantando o valeine, meu Padre Cícero Rezando o Rosário até o Juazeiro Nós de Junqueiro somos de parabéns. Por quê? Porque nós temos uns homens que sabem ter uma conta dos trabalhos deles. Um bom prefeito. Dez e um marido eu já tenho aí. Foi o bom prefeito. Se precisar vem de novo, suba de novo. Quem anda com fé, chega onde quer Pegado na mão de Deus nosso guia É fantástico. É simplesmente muito bom subir a horto a pé. Cada ano é uma nova experiência. É um novo cansaço, mas um novo milagre De estar ativo na fé e conseguir chegar aqui Para visitar a estátua de Padre Cícero. Junto com todo o povo junqueirense Junto com o prefeito Carlos Augusto Não tem nada mais gratificante Do que chegar à estátua do Padre Cícero Com muita alegria E com muita fé e esperança De dias melhores para o nosso município Agradecendo as melhorias O nosso desenvolvimento O nosso povo e a nossa gente Então só tenho a agradecer A todos os nossos munícipes A todos aqueles que organizaram mais uma Romaria E que venha a 11ª Romaria No ano de 2020 Com fé em Deus Ele está no meio Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Viva a nossa senhora divina pastora E viva o nosso querido Padre Cícero Romão É isso aí 10ª Romaria Em primeiro lugar Agradecer a Deus Agradecer Pela boa viagem que fizemos De Junqueiro Ao Juazeiro E pedir a Deus também Bençãos Junto ao nosso Padre Cícero Para que possamos fazer um bom retorno Com todos esses Romeiros 1.200 Romeiros Jovens Melhoridade Crianças Adolescentes E todos Renovando aqui no Juazeiro A nossa fé Junto ao Padre Cícero E rezando Visitando as igrejas Visitando os museus A casa do Padre Cícero Do trabalho que ele proporcionou E renovando exatamente Toda essa história de fé Que tem os Romeiros Junqueirenses Para com o Padre Cícero Aqui no Juazeiro do Norte Prefeito Carlos Agosto É um homem mandado pelo Divino Espírito Santo Que este homem nunca falte nada Na casa dele Nem de filho de Deus nenhum Nessa hora a emoção bate A lágrima desce Chora tudo marinava Desabava Eu nunca me senti feliz da minha vida Mas que uma coisa desce Que o Divino Espírito Santo Aumente cada vez mais E todo o Romeiro do meu Padre Cícero Faz de Junqueiro um pedacinho do céu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você conhece o nome?